Música Música Se um dia eu pudesse ver Meu passado inteiro Me fizesse parar de chover Nos primeiros erros só Meu corpo virá e ação Minha mente virá e ação Mas só chove, chove Chove, chove Música Se um dia eu pudesse ver Meu passado inteiro Me fizesse parar de chover Nos primeiros erros só O meu corpo virá e ação Minha mente virá e ação Mas só chove, chove Chove, chove O meu corpo virá e ação Minha mente virá e ação Mas só chove, chove Chove, chove O meu corpo virá e ação Minha mente virá e ação Minha mente virá e ação Mas só chove, chove Chove, chove Chove, chove Chove, chove Chove, chove A CIDADE NO BRASIL